Se vocês não sabem, meu amor, o Vucu Vucu, a sacanagem desse mundo inteiro começou aqui, na Roma e na Grécia Antiga. Então assiste esse vídeo até o final porque você vai se informar, dá muita risada e deixa logo seu like. Curte aí, por favor, se inscreve no canal e aciona o sino de notificação, viu? Um amuleto com um negócio lá, praticando sexo oral para trazer fartura e prosperidade, imagine aí que beleza, vamos fazer isso? Ai, minha filha, aí você vai ser criticado, enfim. Oi, meus amores, vídeo diferente, local diferente, porque sabe onde eu estou? Eu estou em Roma, na Itália e eu estou dentro do Coliseu. A galera vai estar passando aqui, algumas pessoas podem não entender nada que eu estou falando, outras não entender porque tem muitos portugueses brasileiros aqui. E eu vou falar algumas curiosidades sobre... deixa eu pegar minha luva porque está um frio, um frio desgraçado. Eu vou falar nesse vídeo algumas curiosidades sobre o sexo aqui em Roma. É o seguinte, como é que funciona a história da sexualidade? Ela é bem cíclica, tá, gente? E o que é isso, cíclica? Uma hora ela começa muito embaixo, outra hora vai subir, depois vai descer e vai subir. É tipo uma montanha russa. E o que isso significa? Que hora vai haver mais liberdade, mais consentimento, hora vai haver mais repressão, hora vai haver mais tabu. E a fase que a gente vive hoje é essa fase de tabu. Pra vocês terem uma ideia, no século passado, na Idade Média, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, era tudo muito mais liberado. Por exemplo, aqui em Roma, a homossexualidade era permitida. Ou seja, os homens, era mais homem com homem, tá, gente? Ela mais liberado. A gente está no Coliseu, imagine você aí o que rolava com esses gladiadores aqui, entendeu? Não estou dizendo, porque eu também não sei, a história também não mostra isso, mas... E eu trouxe algumas curiosidades aqui pra vocês saberem. Os romanos, eles produziam um grande número de manuais do sexo. Pois é, essa cidade aqui, minha gente, é extremamente erotizada. E a gente vê isso nitidamente nas obras de arte dos grandes artistas, por exemplo, Michelangelo, Da Vinci. E também nos deuses que estão presentes em todas as áreas aqui de Roma, né? Esse foi um restaurante que a gente foi jantar. E é o menu. Quando você abre, gente, olha só como eles são bem pervertidos. Aqui tem o que você escolher. E aqui as posições do Kama Sutra. Ó, que interessante, né? Sempre a associação erótica. Como eles produziam muito material, manuais de sexo, a maioria levava em conta o desejo das mulheres. Opa, graças a Deus, ainda bem, já pensavam nisso naquela época. Que bom. E também, lógico, os prazeres do homem. Gente, eu tenho os chineses aqui olhando pra mim, eles não param de olhar. Ainda pode passar. Vai passar. Ó a chinesinha. Ok, tchau, tchau. Então, voltando, volta. Então eles valorizavam muito os prazeres da mulher e os prazeres do homem, que deveriam se esforçar, olha só que legal, pra que as parceiras atingissem o orgasmo. Eles já pensavam nisso, ó. Que bom, tão indo muito. Eu tô dizendo que a sociedade, ora ela é moderna, ora ela gera muito tabu diante disso, né? Por isso que é cíclico. Outra coisa também que é bem interessante é que os romanos, eles acrescentaram no panteão, que é uma parte muito histórica daqui da cidade, o deus príapo. E o que é esse deus príapo? É a representação justamente da sexualidade, da fartura, da abundância, né? Então o príapo, ele era associado à sexualidade. E pra vocês terem noção, tinha em cada casa aqui, eu ainda... Lógico que a sociedade mudou, não tem mais isso. Mas na Roma Antiga, em cada casa tinha um deus príapo em formato de pênis. Eles tinham pênis dentro da casa pra representar justamente essa prosperidade e sexualidade. E a abundância, tá? Então isso era muito normal, você ter um pênis. Até eles carregavam como amuletos o pênizinho bem pequenininho, pra poder justamente fortalecer, né? Essa crença, essas coisas que o povo tem com esse negócio de amuleto. Aí, ó, quando eu digo, ó, tá vendo? Não precisa dizer mais nada. Tá aí, ó. Estão bonitas, viu? Eu acho que sim, mas eu tô olhando o formato, o falo, o erotismo, entendeu? E aí o que acontece? Esse deus príapo, os amuletos, tinha diferença pra elite e pra galera mais pobre. Na elite, as cenas eram mais contidas. Na outra classe da sociedade, essas cenas eram mais fortes, né? Nos amuletos. E continham até, por exemplo, cenas de sexo oral e sexo anal, né? Então, era muito natural. Eles faziam isso com uma naturalidade que hoje não existe. Hoje a gente já encara isso de uma forma diferente. Imagine você carregar um amuleto com um negócio lá, praticando sexo oral pra trazer fartura e prosperidade. Imagine aí que beleza. Vamos fazer isso? Ah, minha filha, aí você vai ser criticado, enfim. Ah, e uma outra peculiaridade, que é do tempo atual, que eu já encontrei aqui, conversando com algumas pessoas, né? A gente que mora aqui, italianos, eu tenho uma amiga que mora aqui também. E o que acontece hoje em dia é que o Vaticano, ele proíbe motel aqui na cidade. Ou seja, não tem motel na cidade. A galera transa dentro do carro, numa área específica que tem, que existe aqui. Então, você vai pro carro transa. É muito comum pra eles, pros romanos, fazer isso dentro do carro. Veja só, com uma igreja, a gente é conduzido muito por essa questão da igreja, da ideologia, da religião, que acaba influenciando no nosso comportamento. No passado, não tinha isso, era tudo livre, né? Leve, solto, podia tudo. Hoje não, já existem essas barreiras e o Vaticano proíbe isso. Infelizmente. Mas ainda bem que tem história pra contar, pra lembrar do que aconteceu no passado, porque a gente também vive no passado. A gente tá aqui porque aconteceram coisas no passado, né, meus amores? Então é isso. Olha, não tem muito mais o que falar nesse vídeo, não. Curte aí, comenta, me diz o que você achou. E se gostou dessa ideia do Aline por aí contando histórias sobre sexualidade pelo mundo, tá bom? Ó, me segue lá no Instagram, que tem boa parte dessa viagem aqui e várias outras dicas pra vocês, viu? Meu Instagram tá aqui, pelo amor de Deus, me segue Aline Castelo lá no Instagram. Beijos, fui. Lembra que o bom da vida é amar, transar e gozar. Tchau, vou atrás aqui, ó. Conhecer mais os romanos e os italianos. Tchau. Tchau, tchau.